Hora de boas, o YouTube estávamos atento para mais um vídeo, mais um episódio desta série de Uncharted 2 Among Thieves. Estamos de volta e vamos continuar aqui a nossa aventura. Estivemos aqui nesta galeria, neste sítio aqui grande, gigante, com várias estátuas e um puzzle muito, muito giro. Estivemos a fazer no episódio passado, afinal, entretanto agora vamos cair aqui e ver onde é que isto vai dar. Vamos lá, abrimos aqui esta porta, depois do puzzle e vamos decidir ver aqui o que é que isto tem e o que é que isto não tem. Vamos lá ver, será então a resposta que nós queríamos? Vai criar aqui qualquer coisa, o sítio, o mapa, será? Chloe, eu sei onde é isso. Hum, o que é que vamos? Quem lá é isso? É aqui. Você vê a forma daquele pão? Sim. Aqui está. O que significa... Deixe-me usar a tua mão. O que significa... A entrada para o Shambhala deve estar aqui. O que é? A entrada para o Shambhala. Então... E Molaeias, não é? Nós fizemos. Sim. Nós fizemos. Ah, come on, não. Mas estás com esta, estás com a... Ah, mano, é. Não percebo nada disto. Claro, leva isto, não é? Bom... Há apenas um caminho fora daqui, Freddy. Vamos lá. Ai, é com caraças. Agora vamos ter que voltar para onde viemos? Ai, é com caraças. Agora... A única saída. Siga. Agora está cheio de gente, não é? Ai, é com caraças. Isso não é bom. Ah, porra. Eles devem ter ido até o Jetson da lenda. Temos que voltar para o final. Eu não sei por que não é a gente agora. Ah, parece que já tinha dado os 3 tiros mesmo. Bora, boa. Bora. Só 3H mais, né? Vamos. Não, 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 não. Tem uma sniper, mas eu não me apeteço. Eita! Pega lá. Eita! 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 Olha, me parecia. Já vai aqui alguém. Siga. Vamos andando. Por aqui. Eita! 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 Vagadinho vamos andando. Vem. Vamos. Vamos. Siga. Aqui. Vamos. Vamos encontrar alguém de certeza, né? Vem. Encomando! I see. Vem. 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 Shambhala Vou dar aqui umas balas Espera, não é para aqui? Nem sei, acho que está para os dois lados Eita Eita Aqui um gajo e ninguém me dizia nada Aqui um gajo e ninguém me dizia nada Anda Aqui um gajo Aqui um gajo Eita Também gosto desta shaders assim Estou sincero Também gosto da parte dos tiros Mas sei lá, a cena dos puzzles é muito mais fixe A cena dos puzzles é muito mais fixe A cena dos puzzles é muito mais fixe Não? Aqui Tá 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 Eita Porra Porra Nate, sai o que? Ah Sai mais? Hã? 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 Tá. Será? Acho que já passou, né? Vamos apanhar umas balas agora. Não digas que não há bala nenhuma. Ele está morto. Eu estou bem. Ok, você vai estar bem. Ok? Você pode estar? Eu acho que sim. Vamos, Jeff. Vamos, Jeff. Vamos, Jeff. Ele está bem, não é, Jeff? Ele nunca vai fazer. O que? Não! Vamos! A porta aberta, Chloe. Você vai ter o seu filho. Não temos a bala, não é? Capítulo 11. Continuar em frente. Vamos! Vá! 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 Helena, barriga a porta. Vá! Agora temos que ir para ele carregar o gás. Aqui, não é? Vá! Vá! Nate, não podemos fazer isso. Vamos! 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 Eu vou diminuir o gás! Vamos! We're going here! E não tem balada, né? Não tem balada, né? Não tem balada, vamos Vamos, 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 vamos 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 Não quer assim Eu vou ir para frente ou para aqui? Vamos ser por aqui. Oh meu Deus. Ai, eu tenho que parar em algum sitio, mano. Tengo que parar em algum sitio, estou utilizado. Bora, 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 bora. Ai, eu tenho que parar. Ai, eu tenho que parar em algum sitio. Ai, eu tenho que parar em algum sitio. Calma, 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 calma. Não dá para me esquivar em algum sitio? Ah, é para a direita. Já percebi. Para aqui, é para aqui, é para aqui. Boa. Agora, senhora. Para cima, não é? Vamos, vamos. Agora, o lugar está todo rebentado, não é? Eita. Está todo rebentado. Agora, Jeff. Jeff está todo rebentadinho. Estou pegando a surpresa da cena da Helena, meu. Oh, porra! Está tudo bem, nós podemos fazer isso. Eu não posso. Não, você não. Nós não temos uma escolha. Eu não posso. Mate? Vamos lá, Jeff. Ok. Você tentou? Mas é terminado. Ele não pode ir mais longe. Nós não podemos deixar ele aqui para morrer. Ele é tão bom como morto, e assim somos, se não vamos agora. Então, vá. Sim. Ninguém está parando você. Chloe. Vamos lá. Vamos lá. Eu estava tentando salvar a sua pele, você idiota. Aqui. Chloe? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desculpe. Desculpe as armas. Seriamente. Vamos lá. Ela está perdida. Leija por uma cadeira. と surga. Não é невrogamente. Não pode ser ajudado a você apenas, né? Estas coisas são igualbites? não no talvez Oh shit! Lozarovitch! Então... Esse pequeno homem... É Draco... Esse pequeno homem... Agora vai despachar esse garoto... Ao caminho do templo... Desculpa... Agora... Diga-me... O que você encontrou no templo... A resposta... Que você está procurando... Ok? Eu sei onde está a pedra... Mas você não vai encontrar... Sem mim... Então... Deixe-la ir... E eu te levarei a direção... Minha shadow... Você é o raporista... Que está batendo nas minhas mãos... Deixem-se... Deixem-se... Deixe-se... Deixem-se... Ele... Aqui... Parece que não há nada de arrombçar... Com PTD... Mr.Draque... 73... Quero amar... Você com você... Seria-nos quergio... Você... Reby키çam eles... Sem problema... Sem problema... Como você pode 자�leá-se por esse monstavi? beijo está trabalhando contra ele, amor. Então é isso, não é? É só me arrastar e me arrastar de sangue? Parece assim, não é? Caraca! Vamos! 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 É só fugir, é só fugir, é só fugir! Anda! Anda! Helena! 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 Onde é que ela está? Calma, calma, calma! Onde é que ela está a fazer? Anda! Helena! Vamos! 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 Onde é que você está fazendo? Vamos! Vamos! Aqui! Sim! Já gosto mais com ela! Você está bem? Sim! Nunca é melhor! Você? Nada que eu quero de você. Agora sim! Não! O Chloe não queria! Eu acho que nós a perdemos! Um golpe com a Helena já gosto! Nunca deveria ter tido a entrar neste lugar! Você não! Eu saí aqui por minha própria! Também é verdade! Eu quero dizer... Você sabe... O resto disso! Oh! Nós sabíamos o que eram os estados! Ok! Ok! Então, uh... O que fazemos agora? Vamos após ela! Ah! Há! 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 Eu espero que você saia o que está fazendo! Não tenho a ideia mais frana! Há! 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 Ok! Vamos lá! Vamos lá! Oh, não, 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 não. Você não vem com você. Claro que ela vem, meu. Calma. Ok? Nós temos um trem para encontrar. Vamos lá. Aqui está a água. Não, 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 não. Espera aqui. Não, Red Reaver, fique cuidado. Eu sempre estou. Ah, já, não temos nada, não. Bem. Boa. Apenhar uma dessa. Aquele vem aí, oh. Aquele foi lá para cima. Não tenho nada. Não tenho nada aqui. Tem aqui mais... Três, não é? Vem, bora. Está virado para lá? E está para cá, ok. É, não é? Está virado para cá também. Fé. Ah, eu morro. 3, 4, 5. São 5. Este aqui é o primeiro, não é? Eles são 5. Não tem nada. Não tem nada. Está pronto. Agora vamos comer. Não tem nada ainda. Não tem nada aqui. Agora é lá em cima, não é? Acho que o outro é lá em cima. Um, dois, três, quatro. É. Falta só um aqui. Tá. Boa. Eu não posso fazer aquela torre de água. Temos que encontrar um caminho lá. Estás impressionado? Temos todos esses caras por mim? Tem um escapamento de fogo aqui, mas eu não consigo acertar. Ok. Ok. E quando você estiver lá, só pique-a a mim. Ficaste impressionada. Aqui você vai. Ei, olhe o que eu encontro. Aqui vamos. Ah, Zé. Já estava lá em cima, não é? Está aqui? Ó. O que é o que importa? Está fechado? Ah, está fechado. Não, acho que está fechado do outro lado. Será? Bem, por isso. Será para aqui? É para aqui? Né, não é? Né? Neste... Né? 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 Eu acho que estou num sítio completamente Out. Não é para aqui, mano. Não, não é para aqui, mano. Estou a tentar perceber, Zé. Se o Daniel não abrir a porta, está bem? Está aí. Olha que facíssimo. Para saltar para a onda. Eu não estou a perceber, mano. Não estou a perceber. Vou saltar aqui. Por que vim para aqui e para cima? Alguém não consegue explicar. Não estou a perceber. Sim, Zé. Está calada, mano. Desculpa. Está bem. Estava a tentar perceber. Para onde é que era para ir, mano? O que era? Sei agora. Temos? Oh, meu Deus. 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 Onde é que é mais? Onde? 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 Aqui. Não 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 não! Passa cá para este lado Zé! Oh meu deus! Vem! Passa para este lado! Caraca! 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 Porra! Já estava ou não? Ok boa! Caraca! Caraca! Acho que eu posso fazer! Perfeito! Não tenho nada! Caraca! 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 Ah meu deus! Caraca! Lazarović Lazarović Nono o prot祖先 O que dzieți? Uau... Sim... Be careful. Tudo bem. Eu vejo-vos quando... Quando? Eu vejo-vos quando eu vejo-vos. É o fácil caminho agora. Um abraço. Fica bem.